A super estrela do pop, Madonna, revelou detalhes da própria cinebiografia que está produzindo. O filme que será dirigido por ela vai abordar os melhores e os momentos mais polêmicos da carreira desde quando a cantora chegou a Manhattan, em 1978, para trabalhar como dançarina. O terceiro longa da carreira, com direção de Madonna, ainda não tem uma previsão de estreia.